E aí pessoal, beleza? Bom estarmos aqui mais uma vez, mais um vídeo de oficial para vocês, e olha quem caiu no meu time, a lenda cara, o lendário jogador de Combat Charms, a lenda do BR, ele já vai vir atrás de mim, vamos lá, caí de bravo então, alguém lá tem mais de 1300 pontos, Ela está bem forte Esse mais um pode ter recuado, tá ligado? A bomba foi plantada, é verdade né? Inimigo atingido A equipe bravo venceu Acho que o cara está lá noce mano Tira onda Inicio da rodada Obrigado 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 Nossa, eu imagino o tanto de coisa que essa lenda do BR deve estar falando, mano Primeiro, o que ele está falando Tipo, eu falo isso, um monte de coisa que ele deve estar falando, porque eu tenho ele bloqueado, então o que ele fala não aparece para mim, tá ligado? Boa 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 É que não vai ser, não vai ser tranquilinha assim não mano vou virar mais aberto, ah, ele é aberto, mesmo assim não deu Olha lá, olha lá, esse cara eu não sei, mano, ah, esse cara eu não sei, essa lembra do Barry, olha lá, olha aqui, eu acho que, eu acho que ele, tipo assim, não dá pra gente mudar, mas ele deve ter algum atraso, assim, algum problema, e esse cara, por mais que ele esteja fazendo uma coisa de criança, provavelmente esse cara já deve ser bem velho, mano, já deve ser bem velho, porque hoje em dia, o pessoal que usa hack no CA, o pessoal que xinga muito, o pessoal que faz tudo que é coisa de errada dentro do Combat Arms, são caras velhos, mais de 20 anos, tá ligado? Olha lá, essa lenda deve ter AIDS, algum, tipo, não é normal, sabe, eu não sei, acho que esse cara deve ter uma revolta com a vida, eu não sei, mano, tem que cair no meu time, mano, ah, é o que eu faço, ó, eu bloqueei ele já faz tempo, há dias, aí não aparece o que ele fala, a única coisa é que se ele ficar mandando rádio, aí aparece, tá ligado? Tipo, aparece não, você escuta o rádio, ah, esse tiro não pegou, esse tiro não pegou, o que eu matei, mano, pelo menos ele tá, tipo, eu falo pelo menos, mas mesmo assim é mancada, ele tá atazanando o rei do oficial ali, né, que eu falo dele, mal de mim, mal de mim, dois, aonde, baranda? Granada! Será que ele tá dentro do respawn? Deixa a lenda do BR brigar com ele ali, mano. Cadê eu rolar pro bomb, mano? Vai saber onde esse cara vai brotar, tá ligado? Vai saber onde esse cara vai brotar, tá ligado? Quanto cara foi, mano? Vou ficar aqui. Quem tá mandando mensagem? Carinha lá podia voltar, hein, mano. A lenda do BR é uma lenda, cara, ele matou dois. Acho que foi o melhor frag que eu já vi ele fazer na vida. 2 barra 1. Mas é um frag. Ele tá positivo. Olha lá, ele tá 2 barra 1, deve tá falando que ele é melhor que o rei do oficial que tá 2 barra 4. Você não fez isso não, você subiu e foi para a derraga Será que se eu der um tiro nele ele fica bravo? Eu vou lá para o Zanay, quer ver? Ih, molhou Molhou Ele está xingando ali Caralho Tomou um HS aqui, mano Os dois Eles vão vir pelo hotel A bomba foi plantada Não vai nem ter como ele entrar Ah, o tiro não saiu A equipe Alpha venceu Ele mandou que der o tiro, mas não Deixa eu marcar aqui, essa firmada vai vir aqui A firmada não veio agora Vamos ter lá a lenda? Eu tenho que ter lá a lenda que está no time O nome dele já diz Ele é uma lenda Olha, olha a lenda A Red é esse? Então come Estava escadão Ah, é o maninho lá que estava off aquela hora que eu defusei Mano, ele para e digita Mano, ele para e digita A bomba foi plantada Centro A A bomba foi plantada Eeeeeee Olha a lenda Ele vai matar Espero que essa partida está dando certo para ele A bomba foi plantada A bomba foi plantada 3 barra 2 A bomba foi plantada A bomba foi plantada A equipe Bravo venceu Tá down Eu vou tentar matar alguém do jardim lá pelo hotel agora mano não vai dar é duas semanas eu vou tomar hs ué ué não ajuda ah mano ah mas que time se eu tivesse ficado de falta eu teria matado eu descia e apareceu ai resp tomou tiro nossa lotou o cara eita se eu prepare da cadeira hahaha a bomba foi plantada vai pela porta ali é complicado mano atrás da caixa a equipe alpha venceu ai ai tem que voltar a matar mano o inicio da rodada bimber só eu o 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 normal inicio da rodada o 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